Eu sou a professora Lohane Bonadio e estou aqui para trazer mais uma grande dica para você. Olha só, no direito empresarial nós temos duas espécies de empresário. Então a partir de agora esquece aquela dúvida, aquele medo, meu Deus, quem é o empresário? Nós só temos duas espécies. Bem, nós temos o empresário individual e nós temos a sociedade empresária. O empresário individual é a pessoa natural, a pessoa física atuando em seu próprio nome para ser o empresário. Então o empresário próprio nome já está dizendo o empresário individual. Ali nós temos uma pessoa sozinha, individual, atuando em seu próprio nome. Quando a gente diz esse peso que se traz a palavra atuando em seu próprio nome, é porque esse empresário ele vai usar o seu CPF, o seu CPF em nome de tudo que ele fizer em sua atividade. Se essa atividade, se essa empresa contratar, o empresário individual responde por todos os atos do seu negócio. Ou seja, há até mesmo uma confusão patrimonial. Tudo que é do empresário individual é do seu negócio, tudo que é do seu negócio é dele. Então ele responde por todos os atos, ok? Já a outra espécie de empresário que nós temos é a sociedade empresária. A sociedade empresária é uma PJ atuando, diferente do empresário individual, que é a própria pessoa física atuando em seu próprio nome. A PJ, a sociedade empresária, que é essa outra espécie de empresário, é uma pessoa jurídica atuando em seu próprio nome. Ou seja, uma pessoa jurídica que foi constituída. Presta atenção nesse detalhe. Duas pessoas, João e Maria, eles querem uma sociedade. Quando eles se unem, eles constituem uma sociedade. Quando nasce essa sociedade, agora nós vamos ter uma sociedade que foi criada. E essa sociedade, ela responderá pelos seus próprios atos. O João e a Maria são sócios dessa sociedade. Então agora a sociedade, ela tem autonomia patrimonial, processual, contratual. Ela vai atuar em seu próprio nome. Em regra, essa sociedade vai ter uma responsabilidade limitada. O que é isso, professora? A responsabilidade limitada. Quando os sócios protegem os seus bens. O que é dos sócios aqui, nessa espécie de empresário, é dos sócios. E o que é da sociedade, é da sociedade. A sociedade tem um dinheiro próprio para pagar pelas suas próprias dívidas, para responder pelos seus próprios atos. Há então essa separação patrimonial. O que é dos sócios, é dos sócios. E o que é da sociedade, é da sociedade. Diferente do empresário individual. O empresário individual tem uma responsabilidade ilimitada. Então fica com essa dica. Empresário individual e responsabilidade ilimitada. Porque ele responde por todas as dívidas do seu negócio com o seu próprio bem pessoal. Já em uma sociedade empresária, em regra, há essa separação patrimonial. Nós vamos ter então uma responsabilidade em regra limitada. Ok? Presta atenção aqui no material. Rapidinho, o diretor coloca na tela que vai ficar mais fácil para você compreender. Então empresário, nós temos duas espécies. A pessoa física, que é o empresário individual. E nós temos a pessoa jurídica, que é a sociedade empresária. A sociedade empresária, ela que será o empresário. Ela será o empresário. E não os sócios. Os sócios serão o quê? Os investidores, os donos das cotas dessa sociedade. A sociedade vai atuar em seu próprio nome. Por exemplo, quando você contratou o GRAM Cursos, você contratou o GRAM. Não foi com o Gabriel Grangeiro, não foi com o Rodrigo. Se você pegar o seu contrato, quem vai estar lá no Polo vai ser o próprio GRAM Cursos. Porque ao registrar a nossa sociedade, levar a registro, nasceu uma personalidade jurídica. E essa personalidade jurídica vai responder pelos seus próprios atos. Agora, para a gente finalizar a nossa grande dica, nós temos que entender. Quando a gente fala de sociedade, a ideia é pluralidade de sócios. Mais de dois sócios atuando juntos. E aqui eu mostro para vocês que há uma exceção. Uma exceção que pode aparecer na sua prova. Logicamente, existem outras. Mas aqui eu quero tratar da SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal. O que é isso, professora? Lá no artigo 1052, agora nós temos o parágrafo primeiro, que diz o seguinte, que nós temos a possibilidade de ter uma sociedade limitada com um único sócio. A regra é que uma sociedade tenha pluralidade, mais de dois sócios. Agora nós podemos ter uma sociedade limitada com um único sócio. Presta atenção nisso, que pode aparecer na sua prova. E essa sociedade se chama Sociedade Limitada Unipessoal. Ou seja, eu posso ser sócia de mim mesma. Olha que loucura! Mas, voltando aqui, diretor, é isso. Fica com essa dica, que pode aparecer na sua prova.